molho para fazer uma panqueca diferente pessoal aqui tem carne moída, pimentão, tomate, cebola acabei de colocar azeitona, presunto, queijo, queijo não, presunto, sal, pimenta, chimichurri agora vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer aqui já tem uma massinha no prato, agora eu vou colocar o molho pessoal, molho vou colocar outra massinha por cima e vou fazendo assim uma em cima da outra olha que panquequinha diferente, maravilhoso para fazer de janta umas rodelas de tomate, um pouquinho de azeite e tá pronto o nosso lanche maravilhoso